Boa tarde, eu sou o André, vou apresentar para vocês a classificação de estabelecimentos nightlife através de imágenes. Então, o IELP é uma rede social onde os usuários compartilham as experiências através de comentários e fotos. E esses comentários e fotos servem como referência para nossos usuários decidirem se vão ou não nesses estabelecimentos. Com isso, ter uma informação precisa do que o estabelecimento oferece é muito importante para criar novos usuários. Com isso, a ideia desse trabalho é inferir a categoria do estabelecimento, o serviço que ele oferece, através das imagens. Para esse trabalho em específico, foi simplificado só para duas categorias, categorias nightlife e outras. Então, para os dados utilizados, foi utilizado o IELP Dataset Challenge, que é um dataset que contém diversas fotos e as categorias desses estabelecimentos. como o poder computacional era limitado, foram demonstradas 5.000 imagens de 77, aleatória de 20, de forma a balancear as classes. Então, o mesmo número de imagens de nightlife comentado como o número de imagens da classe pontos. Essas 5.000 imagens foram separadas em dois lugares. 4.000 imagens para treinar o modelo e 1.000 imagens para fazer a validação desse modelo. E depois, como eu já falei dado e treinado, foram utilizados outros 1.000 exemplos, assorteados aleatoriamente não balanceados, para fazer o teste ensinando esse modelo. Aqui tem um exemplo de imagens desse dataset. Uma imagem está associada a várias categorias desse estabelecimento. Nesse trabalho, quando foi feito uma simplificação, se ele tem a categoria nightlife, ele está servido à classe nightlife. O modelo foi utilizado em uma rede convolucional do IGG, essa rede foi vencedora do Image Night Challenge de 2014 e ela foi removida a parte de classificação dela e treinada uma classificação nova. A parte convolucional dela, com os pesos, foram congeladas e assim ela convergiu mais rápido para o tratamento de treino. E a MVP, como foi treinada do zero, teve a oportunidade de aprender a partir dos dados de recepção. Aqui foram os resultados de treinamento. Nessa primeira coluna, os dados do conjunto de validação, com as amostras valenciadas, e aqui para as amostras de testes que não foram usadas durante o período de treinamento. Durante o período de validação, as amostras de acurácia, a precisão, o call e o fn score, ficaram aí acima de 90%, enquanto o conjunto de testes, elas ficaram bem mais abaixo, ali em torno dos 60%. Isso mostra um overfitting do modelo, o que não foi capaz de generalizar o problema. Aqui eu tenho um exemplo de imagens que foram classificadas erradas, obviamente. Ali, imagens que eram da classe Outros, que foram classificadas como Micolife, e aqui da classe Micolife, que foram classificadas como o Sandwich da classe Outres. Olhando visualmente, não consegui identificar nenhum padrão quanto a esse erro. A princípio, eu até achei que ele estava classificando imagens escuras, como Micolife, mas depois observando, começaram a aparecer também na classe Outros, eu vi que era só a ordem que estava sendo apresentada pelo modelo. Então, como conclusão, a gente tem que o modelo apresentar um overfitting, mas ainda assim, a classificação de 60% é geral significativo, que pode ser explorado ao longo mais a fundo, para melhorar o modelo, e também não verificado visualmente nenhum padrão quanto ao erro do modelo. Para trabalhar isso tudo, se pretende se utilizar os dados em sua totalidade, o dataset é bem grande, e com isso pode até resolver o problema do overfitting. Além disso, eu também explorar, tentar classificar não só a MapLive, em outros, mas todas as classes dentro do dataset, e também explorar as categorias dentro das próprias imagens, como por exemplo, só a imagem de menu, só a imagem de inside, só a imagem de outside, para treinar o modelo, para ver se tem aí alguma diferença na performance. E também, como foi feito o Transfer Learning, a ideia é explorar outras redes para ver se tem um comportamento diferente nesse treinamento. Muito obrigado.